Esse dia eu fui num evento que eu entrei no banheiro, tinha dois senhores com 60, 70 anos, no mínimo, limpando o banheiro, velho. Aí eu olhei e falei, mano, já azedou meu rolê, mano, tá ligado? Eu até falei isso no vlog, eu falei, azedou meu rolê, mano, o cara parecia meu pai, velho. Eu entrei no banheiro, tinha tipo meu pai limpando o banheiro, mano. Que um cara que você fala, mano, esse cara já era pra estar parado, aposentado, numa empresa de limpeza, que você tá ligado, que é subtrampo também. E eu falei, mano, aí nesse outro evento que eu fui, inclusive, tinha vários idosos, mano, tá ligado? Aí você vê idoso, trans, negro, e você fala, mano, é tudo, mesmo os caras, tá ligado? Olha os caras, onde não vai aceitar no escritório na Paulista, onde não vai aceitar no McDonald's, tá ligado? Nem nos trampos que é zoado não aceita, mano.